Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir, e bora, bora comigo, fim! Sanduíche integral com salmão e salada tropical, de um bichi machucané, como eu preparo, grelhe o salmão, tempere e desfie, prepare a salada tropical com abacate, tomate, ricota, cebola roxa e pimentão, tempere com azeite e limão, sal e pimenta a gosto, monte o sanduíche, duas fatias de pão integral, passe uma camada de maionese nas duas fatias, coloque o salmão desfiado, adicione a salada tropical e feche o sanduíche e sirva, corte o sanduíche ao meio, de que a garita tá, que machuca né, opinião, o sanduíche é uma combinação deliciosa de sabores frescos e saudáveis, traz uma explosão de frescor e textura, a maionese adiciona cremosidade e amarra os sabores, sabor robusto, refeição leve, nutritiva, o equilíbrio entre o salgado do salmão, a acidez do limão e a suavidade do abacate cria um sanduíche irresistível! Música 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 Música